Tô fazendo um esforço incomum para não ser mais um indo embora daqui Eu não vejo nenhum benefício trocar os ofícios que aqui aprendi Tirar leite, fazer queijão, preparar o feijão e arroz com piquim Preparar a terra, cabinar, me mantendo do que eu plantar Sou feliz deste jeito aqui Aqui me formei, mas sem teoria Tudo que hoje sei eu pratiquei no dia a dia Eu me doutorei nesta tradição Eu nasci aqui e não vou sair daqui deste chão Ouço prosas, mas não acredito que vou ficar rico em outro lugar E preciso pensar Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje estou em São José dos Pinhais Para apresentar essa chácara muito gostosa aqui hoje Próximo aí do pedágio, se vocês puderem estar acompanhando aí no começo do vídeo Então passa o pedágio Tem o retorno operacional que está 9km do pedágio 9, 10km do pedágio o retorno operacional E os moradores daqui da região usam esse retorno Agora se você quiser usar o pedágio oficial Mesmo o pedágio, o retorno oficial Aí você tem que rodar mais 7km depois do retorno operacional Então 7 com 7 já dá 14 Daí já aumentaria aí alguns quilômetros para você chegar na chácara Ele está do lado Quem está subindo da serra sentido Curitiba Ele está do lado direito aqui Sentido serra, sentido litoral, Curitiba Mais daqui de São José dos Pinhais Daqui do pedágio já estamos a 7km E do pedágio na borda do campo ali mais uns 7 Mais uns 7, quando está na borda do campo Então é próximo da cidade Vã escolar passa aqui na frente da casa, da chácara Precisou de ambulância, alguma coisa Estão aqui também Vizinhança morando Um lugar bem tranquilo e calmo Uma chácara de 5,4m Com tanque de peixe Olha lá, o Joel já está lá pescando Tentando pegar umas traíra Tem tilápia também Cercado aqui na frente Tudo com tela, viga de concreto Tem uns pés de bananeira Tem um galinheiro ali na frente Tem um espaço da horta Tem uma guarita Tem um pequeno bosque aqui na frente Aqui o vizinho, aqui o proprietário falou Que os amigos deles vêm aqui Eles acampam aqui embaixo Atrás então, aquelas cabanas E dormem aqui embaixo É bem gostoso Olha que entrada legal Então aqui embaixo é onde eu falei para vocês Que dá para soltar aqui uns Fazer uns acampamentos Colocar a rede Agora dá uma nublada aqui Estava um solzinho bem gostoso Dá um cada sombra legal aqui embaixo A divisa está passando ali já Está bem aqui Na tela aqui sobe Aí pega essa chácara aqui Toda essa área aqui São 5.400 metros Aqui temos um tanque de peixe Tem uns pés de bananeira ali Chácara toda gramada Aqui ele fez Esse calçado Essa calçada aqui para Subir o carro mais tranquilo também Temos uma garagem coberta aqui Maravilha E olha esse espaço aqui Que bonito Aqui tem bastante flores Tem alguns pés de fruta também Laranja, limão Aquele lá é um pé de jabuticaba Ele está produzindo Aquele pequeno lá Ou esse aqui Pequenininho Pequeno É um pé de jabuticaba Vamos lá junto aqui com o proprietário Que ele vai me falar os pés de fruta Então aqui temos As mexerica Esse aqui é o marmeleiro Marmeleiro Pé de marmelo Esse aqui Esse pé de jabuticaba É aquele que é É para vaso A gente colocou aqui E já está produzindo Já está produzindo Agora caiu as folhas Está no inverno logo Mas está produzindo já O bichinho Isso é sombreiro? Isso de sombra? Isso é sombreiro Isso é Só dá flor, né? Ele dá flor Ele dá aquelas flores mais lindas do mundo E aqui é essa laranja também Limão aqui Laranja Essa laranja baiana Ah, que é laranja baiana também Tem mais um pé de laranja baiana do outro lado ali Que nós já chegamos lá Dois pés de laranja baiana Ah, mais de uma laranja Parece que é um pé de ameixa preta Ele caiu as folhas Porque agora é inverno, né? Aí ele caiu as folhas Ameixa preta Ameixa preta Show Aqui para trás ali Que você falou ali É uma reserva, né? Ela vai até 30 metros Próximo da BR lá A minha divisa A divisa Então lá embaixo Ela está passando a BR BR-277 Essa divisa Ela pega aqui Essa cerca E vai até na divisa lá Que nós fomos ver Aquela hora lá Então é daqui para baixo Daqui até 30 metros Da BR aqui Essa reserva é dele também Vamos ver já Entrar pelo galinheiro aqui Depois nós já fecha Lá na casa Depois Olha o galinheiro Água Olha o espaço Na liga Aí ó Fica tudo solto Aí na chácara Temos a portinha de acesso Vai lá para baixo Lá E a divisa está aqui Nessa tela Aqui temos um espacinho aqui Com fogão a lenha Temos uma pia também E aqui tipo um Paiol Podemos dizer assim Para guardar aí Os maquinários Os utensílios Né Então aqui Quem gosta de mexer Com o frango Já lida com o frango ali Ó Já vem aquele daqui Aqui Temos mais um espaço Ali para o galinheiro Um depósito Para guardar Ferramenta Traiarada Aí Eu tenho uns galinheiros Aqui Se quiser usar Só Só ajeitar ele Isso aqui para criar O franguinho Tem tudo iluminação Tem lâmpada Tudo Tudo iluminado Aqui Vamos lá Aqui temos uns pequenos Passos aí Para plantio Que dá para plantar Mandioca Abóbora Isso aqui já é fechadinho Daí para as galinhas Não entrarem aqui Aham Olha aí Tudo cercado Terra boa Aqui Eu vi Pior que você está arrancando Terra fofinha Olha as laranjas Olha o tamanho das laranjas Olha o tamanho O tamanho das laranjas Laranja baiana E ali na frente tem Pé de limão Carregadinho E esse outro aqui é o que? Não, esse é Não é nada? Esse é uma árvore normal Hum, tá Não é pitanga não Temos o poço Poço caipira Bastante água, hein? 3.500 a 4.000 litros de água tem aí Olha que show Mais pé de limão Aqui dá um pé de figo, tá Aquele lá dentro lá É um pé de figo Aqui dá um pé de figo E carrega, hein? E aqui é o espaço da horta É que eu abri para as galinhas Mas os dois pés de figo Eu já carregou esse ano E deu, hein? Demais Deu demais Olha aí que show Bananas Tem bastante banana aí também Bananas deu Eu tirei Cinco caixas de banana esse ano Olha lá Ainda tem um caixinho para tirar Tá caindo o pé Mas ele Ainda está ali E esse aqui é um pé de café Esse aqui carrega, hein? Isso aqui Ele está menor Porque eu podei Ele Mas ele Ele carrega De reais Esse pézinho Entortar Entortou Esse ano Deu muito bem Olha que lugar bonito Aqui, ó Bastante As folhas Rosa bonita Tanque de peixe Bastante tilápia Traíra Espaço bonito aqui na frente Tudo gramado E vamos conhecer Ah, antes de mostrar Mas aqui Ele falou Aqui seria Acho que é um canil Antes, né? É um canil Um canil com dois espaços Para os cachorros Temos um canil É meio bagunçado, hein, Marco? Mas tudo fechadinho Tudo Até o lado Os cachorros E aqui dá para você fazer aí, ó Cercar aqui depois Qualquer coisa Dá para fazer aí Um espaço da horta Aqui Né? Quem gosta Bastante espaço aí É, ideia Isso aqui dá até Para aumentar o tanque, né? Também dá para aumentar Também, né? Se quiser Vamos lá conhecer Conhecer a casa Olha aí, ó Temos mais um Olha o caixa de banana Que que tinha Tudo aqui Aqui um espaço Coberto Para de serviço Olha o bagunça Aí, ó Para de serviço Outro ano Desistiu da pescarina Ele vai pegar Uma praira Cozinha Bancada em granito Torneira elétrica O que tem que ter, né? Ah Na serra Não tem como Aqui é a sala Banheiro com boxe Tudo com tela De mosquiteira Aqui, ó Quarto Sendo que acenda a luz Quarto bom de tamanho Aí, ó E aqui Outro quarto Então Casa de forro Soalha Bem aconchegante Quentinha Aí, ó Tá mostrado mais uma chácara Então Acompanhe agora As imagens aéreas Fiz a parte do drone Para mostrar para vocês Ficou bem legal Tá certo? Então Quem não é inscrito Se inscreva Para dar uma força Para a gente Compartilhe com os amigos Ative o sininho da notificação Um grande abraço A todos Deus abençoe E fique com Deus Amém? Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.